AC Music, só novidades What's up? Wake Eu casei com o rap sem chegar ao altar Mula play, tapa e rinja nem me tenta escutocar Se descontra meu crew vão de maldata Porque todos meus tropas tá com sede de matar Moçade está minha mão, incluindo o rapstar Mas caso tu faças vais ter que aguentar Já que a vida é um soco, nós tamo a gastar Esse jogo é do oligorno, não tamo a tratar Tô ferroz, tipo a da bolsa, ando sem travões Sempre fly com meu bebo, estamos tipo aviões Eu enxergo, eu levo a cultura, usando a minha voz Por isso que eu dou tudo de mim, fazendo decisões Melhor vocês tomarem cuidado Vim contra nós, é brê arrascado Pra levão de nós, é pra tá complicado Por isso que nós tamo atrás com o mercado Venho o balém na minha Disney Não toca na etiqueta, toca aí com o cimento Preciso de paraquedas, minha bicha é gelada E chamo de New, fui trazer hambúrguer Por que não me pisa, to pintando Mona Lee Todos dias Gucci gang, man, to tipo ripamp Esses niggas já são foda, porque já usam de rag Enquanto os beat metem água, man Tão tipo ripack, todos os raios, to na nave Train, try em Modo Drive Enquanto chove, pode ir na baby, quer beber esse rock Ultimamente é só tarzinha, brother, I don't give a fuck Nesses dias ando preto com o cinto na minha head Com o abençamento em regula, represento a cavalinha Tua beba que não pula E esses niggas só me levam só se for para beber É preciso o dicionário para minhas barras de entender Quando ando na tua zona, every beat Como é que é? Every band, o que se diz? Não me falam de beat, muito menos do meu grip Não tenho tempo pra beat, quer passar visão Pass 3D speed nessa grip, na serie com veloci Rap, to up, tem um facto E fuck, todos niggas que só tiram e falam Meu bujada parece que enlouquece e carece Tua bujada é abusada, liberdade, velocidade Propague e meia, rodeio darda, ouvindo darda Essa verdade que invade e agrade, veio dark Liberdade em arte e em fatos no que é dark Eu to no barco, embarco a cargo da minha mãe Na procura de diamante, não diamante, dead jump Acontece por acaso, não atraso, se faço um passo No cansaço, eu renasço, com o braço, o canal abraço Eu avanço, tem descasso, não corta-se até um fato E há maníbia que é contrato pros niggas, sobre baixo Tô no início dessa cena, tipo, já to no topo Rumento o party duplo nessa cena, cena de foto Vosso tempo já acabou, quem ligar lá regaçou Não pense dizer, maniga, estás a ver ou tô a fazer Dê pra mim, é tipo água, a qualquer hora estou a beber Dino, já to com maniga, voltando só no recreio Me inspiro, me olhando, mesmo sono e espelho O que eu faço agora, não passa do mera, padeio Não compara, sim, repara um gajo andando todos os dias Trabalhando, tem feriado nessa chuta que eu passar Nesse vício, motivar, maniga, não parar, get out Faço isso com amor, dedicação para a chão Espera, não espera, vai em frente E em frente da porta a porta até chegar na fama Depois de fora é lama a lama Onde eu adoro nesse bt, toco espírito É só coisa junto mesmo a dimitir São tantas rimas que tiramos, niggas que matamos Outros tentam e fugir, mas não perseguimos Novo grupo nessa merda, mas parecemos antigos Tomo biz em muita gita, tomo biz em muita fama Nosso sonho são tão alto, parece que estou no pico Com o rap a ideia é fazer muito money Mais que um gerente urbano Quem sabe lá eu posso ter um ATM no meu quarto Cientistas investigam meu cérebro em ação Querem ter a minha inspiração Novo grupo que inspira um grupo Quando eu tento é competir, mas não vão conseguir Carregamos montanhas na língua Porque cada vara que tiramos pra você Temo é peso tipo montanha A gang, fazemos bem merda Onde nós passamos, tu não passas Nem pouco, só falas da gangue, mas nem coxa Me aporta o pé, pé Tô pensado bem dripado tipo Guiz ou Ram As cotas joram por mim, nem sou domingo de ramo E a show de joias, meu brilho intimida Pitas tão malucas, tô a sarar feridas Porsche acelerado, tô atrás da corrida Tua bem pra nós, aqui é só comida Tô tão estressado, o reira me evita Quando eu tô no palco, todos fotos gritam Tá me vendo, game like com gente viva Nun estás no comboio pra dar sem covid Engravidei no game like, sou uma bitch Então não fala de marcas Porque eu tô chainado, de Gucci e Versace Atrás do meu sonho, 24-7 Com o flow no pão do tipo um carrossel Deixo o Rapper Stone, agradeço ao Galas Agua façam as malachas Todo dia na quebrada, todo dia a gostar Body bitch nem é minha cola, só para chatear Essa merda não é poesia, todo nigga bem big Todo nigga com energia aumentava a bice Com a bice, mas a bice não queria A bice tava memo busy com o chica Viramos o jogo agora e desde a zero Se tem amor do nigga, é memo Porque eu quero minha mente diabólica Fui abençoado numa igreja católica Tua cita é diabética Tua baby nigga, ela deve essa estética Desses dias meu esperar a tua ex nigga Não me lembro, já fui preso várias vezes Nem me lembro, acho que me esqueci Vestudo só cuida amnésia Sou nigga perigoso neste game Mas nigga ninguém vai me parar Eu sou chica pego, o único nigga Que conseguiu te enfrentar Com corrente nigga e com pé de faca Eu não sou um gajo azarado Fui atrasado, na life eu fui cortado Minha mente já está diabólica Avisei pela primeira vez Agora to te avisa Pela segunda Pela tristinha Veja AC Music são novidades Até a próxima